Como envolver outros setores no debate de soluções para o saneamento? Na área da saúde, por exemplo, as consequências negativas são facilmente apontadas, o que fortalece a importância de discutir novos modelos. Existem doenças ligadas à falta de saneamento básico, né? Então, isso está diretamente ligado a uma questão de saúde pública. Se eu não tenho saneamento básico, eu tenho proliferação de determinadas doenças, inclusive algumas que a gente está dando prioridade a elas. Dengue, por exemplo, é uma dessas questões. Está ligada a saneamento básico, está ligada a cúmulo de água em locais onde ele não deveria estar acontecendo. Então, essa é a prioridade e a importância da discussão. Existem questões locais de resolução de saneamento básico que nos interessam justamente por conta dessas ocupações irregulares não permitirem uma questão de saneamento básico mais macro. Então, acho que a saúde está junto dessa mesa no sentido de colaborar e de solicitar ajuda para as questões locais que nós já temos mapeadas. O que eu acho que é interessante, até retomando a discussão sobre a questão das comunidades, é no momento que o Cartique, que foi o seu Cartique e o pessoal dos arquitetos, eles provocam uma certa inquietação na gente, no sentido que a gente tem um problema crônico que é resolver a questão do esgotamento nas comunidades de baixa renda, em áreas de difícil acesso, nas favelas e tal. Essa condição ao tratamento de esgoto é raro e ele se mistura com a questão do lixo, as pessoas acabam não se importando, porque elas não se sentem incluídas no planejamento de políticas públicas dessa área na cidade. Então, isso até mesmo nas favelas consideradas da zona sul e tudo mais. Mas a Eva, que falou pelo uso de arquitetos, eles têm uns desenhos muito interessantes. Eles fizeram um trabalho, por exemplo, levantando a possibilidade de implantação de wetras, que precisa sempre de áreas, como o professor falou, no Morro da Formiga, no Morro do Salgueiro, na Cidade das Pedras e tudo mais. De qualquer forma, se achasse uma solução, se agora a gente, participando da Subsecretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura, que seria muito interessante, nos perguntarmos sobre a possibilidade de fazer alguns pilotos nessas áreas como soluções, eu não diria nem descentralizadas, né, professor? Porque, na verdade, você depois vai ter que pegar esses esgotos, se ele não é totalmente resolvido ali, e canalizar ele para um tronco coletor que vai levar para o sistema central. Mas, pelo menos, instigar a condição de que a comunidade se sinta participante de um processo de solução de uma questão de saúde pública, que é a questão do saneamento. Que, na verdade, a saúde pública, né, todos esses problemas que advêm do contato, né, da população com esse esgoto, é a parte mais visível do que acontece por a gente não conseguir fazer o que deve ser feito, né. Não investir, o que tem que ser investir todos os anos, é um investimento de longo prazo, né, Gabriel. Qual o desafio hoje, assim, pensando para frente, de mobilização dos municípios e de governança também dessa questão? Como é que você inclui os atores e como é que você coloca também o pessoal da saúde dentro da discussão, outros setores que precisam estar envolvidos, os urbanistas, arquitetos, para a gente poder resolver, ajudar a resolver essa questão? Olha, eu diria que hoje o grande entrave que a gente tem é a gente conseguir viabilizar o modelo jurídico institucional da região metropolitana do Rio de Janeiro, que é um modelo que terá que conviver com sistemas cujas dimensões e áreas de cobertura extrapolam os limites dos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro e atualmente extrapolam esses limites à luz de uma nova figura que surge não como um ente da federação, mas como uma figura dedicada também à administração de temáticas de caráter público coletivo, que é a figura da autoridade metropolitana, né. Então isso, o Estatuto das Metrópoles ele está aprovado, o Rio de Janeiro já conta com uma instituição dedicada a esse arranjo metropolitano, então a gente tem na verdade um grande desafio de colocar esse novo desenho, esse novo arranjo institucional que diz respeito claramente ao saneamento, porque o saneamento ele tem essa configuração pública coletiva que extrapola os limites dos municípios, o sistema Guandu é um sistema que oferece água para uma quantidade enorme de municípios, a estação de Sarapuí aqui na Baixada do Fluminense é uma estação de tratamento de esgotos que serve também a uma maior quantidade de municípios. Então, a figura desse arranjo institucional, enquanto concedente da prestação dos serviços. A gente tem, por outro lado, a SEDAI, que é uma empresa pública dedicada a muitos anos e sucessora de outras empresas anteriores a ela e que empresas que foram responsáveis pela implantação da nossa maior infraestrutura de saneamento. O sistema Guandu é um sistema implantado pelas antecessoras da SEDAI, o Interceptor Oceânico, o Comissário Submarino de Ipanema, que são sistemas implantados pelas antecessoras da SEDAI. E, por outro lado, a gente tem, vamos dizer assim, um potencial de mercado privado, do capital, interessado em investimento em infraestrutura ampla, geral e restrita no Brasil. Estamos falando de qualquer modalidade de infraestrutura. E o saneamento, ele está inserido. Então, eu diria assim, que a maior dificuldade nossa, nesse momento, vai ser no sentido de convergirmos para uma solução que satisfaça a todos, e, obviamente, embasado pela sociedade como um todo, também sendo satisfeita nos seus anseios, daquilo que deseja, no que diz respeito ao saneamento. Esse é o nosso maior gargalho. É um grande desafio, um enorme desafio a gente fazer isso, ter a condução de todo esse processo da melhor forma. Bem, certamente, esse é um tema que a gente vai precisar voltar no Rio em Foco e discutir mais sobre o saneamento, mas, infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Márcio. Obrigada, Isaac. E obrigada a você, que ficou com a gente até agora. A gente se vê no próximo programa. E aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para rioemfoco.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp, 21 98 990 4709. TV Alerje, o canal do povo fluminense. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho